Música Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Quem disse isso? Quem disse isso foi Aristóteles. E o que é verdade? Pois é, Aristóteles viveu no século IV a.C. E já tinha uma visão arrojada como essa do sistema sensorial. Com certeza é um dos grandes gênios da humanidade. Na proposta de Aristóteles, ele já assumia a divisão dos sentidos como sendo visão, olfato, paladar, audição e o tato, chamando-os de os cinco sentidos primários. De fato, já passou muito tempo desde Aristóteles. E essa classificação já não se mostra mais plenamente adequada. Obviamente isso não desmerece em nada Aristóteles. Muito pelo contrário. Mesmo sem a tecnologia de agora, ele foi brilhante em sua época. Pois bem, nos dias de hoje, pensamos um pouco diferente. Achamos ser mais adequado considerar a eficácia das respostas das células receptoras em função do tipo de energia presente no estímulo e fazer a classificação dos receptores conforme isso. Vamos ilustrar com um exemplo. Vamos pegar, sei lá, digamos, um bastonete, que é uma célula receptora. Já vou dar uma dica então sobre o bastonete. Essa célula ocorre em abundância dentro dos olhos, lá na retina. Veja, pensando numa situação hipotética, tá só hipotética aqui, se os bastonetes forem expostos supostamente a um toque, que é energia mecânica, ou uma substância química presente numa fruta, ou a luz, que é energia eletromagnética, veremos que o bastonete é, na verdade, bem reativo à luz. Aquela ali que emana da vela, por exemplo. Dessa forma, classificamos os bastonetes como um tipo de fotorreceptor, tá? Ou seja, um receptor sensível à luz. Nesse caminho, classificamos todos os outros conhecidos, que podem ocorrer ou não no animal que está em consideração. Receptores reativos à energia mecânica percebem o tato, a pressão, a própria recepção e a posição e movimento do corpo. Os osmos-receptores podem sofrer murchamento ou estiramento osmótico e reagirem de acordo. O calor é a emissão dos termorreceptores, nos habilitando a perceber o frio e o quente. Os quimiorreceptores percebem substâncias químicas que vagueiam pelo ar ou pela água, que estão presentes nos alimentos, ou mesmo outras mais específicas dentro do corpo do animal, como a pressão de oxigênio, de gás carbônico e a quantidade do íon hidrogênio, o pH, do sangue no animal. Os fotorreceptores percebem a luz, já os campos elétricos e campos magnéticos são tarefas dos eletro-receptores e magneto-receptores, respectivamente. Por fim, os nossos-receptores estão associados à percepção de estímulos que podem nos causar lesão e provocam, paralelamente, a dor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma